Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um livro que é um verdadeiro acontecimento para a literatura brasileira, que é esse aqui, Água Funda, da Ruth Guimarães, que foi publicado em 1946, tá? E ele está confirmado já para a lista de leitura obrigatória da FUVEST para 2025 e 2026. Parece que está distante, né, gente? Mas se você é um aluno, um vestibulando, que está aí no primeiro ano do ensino médio, isso significa que esse livrinho aqui vai cair na sua prova, tá? Então já fique atento. Mas mesmo assim, para quem não vai prestar vestibular, é um livro delicioso que eu recomendo a leitura e eu tenho certeza, fica comigo nesse vídeo aqui, que você vai gostar, mesmo que você não esteja prestando vestibular, tá bom? Pode ser sim uma leitura deliciosa por prazer. E quem sou eu, né? Eu sou a professora Isa Novas, criadora desse canal aqui do YouTube e também do Instagram, arroba Isa Novas Rodrigues. Então agora vem comigo para o vídeo. A Ruth Guimarães, ela foi uma escritora, gente, que ela foi reconhecida na época da publicação. Falei que a publicação foi em 1946, tá? Só que ela passou por um período de esquecimento e retornou agora, tá? O bem recente. E nós, brasileiros, temos, claro, que a oportunidade de conhecê-la agora, nesse grande resgate. O narrador dessa obra aqui, ele não é definido, tá? Parece que ele está ali, presente na obra, vendo tudo que está acontecendo, bem de pertinho, tá? E a história é contada por meio desse narrador num formato, assim, de prosa. Parece que ele está contando causos. É um formato de diálogo com o leitor. Ele faz perguntas, ele responde, tá? E ele faz várias reflexões também sobre o comportamento das personagens. Isso o próprio é o narrador. Então isso torna a leitura muito prazerosa, muito deliciosa, com uma linguagem muito simples. A forma de escrita, tá? Desse livro aqui, segue o formato das obras da fase do modernismo brasileiro. Tem uma narrativa fragmentada, vai deixando pontas soltas no meio do caminho, que aos poucos, essas pontas, elas vão se juntando, tá? Ele segue ali, mais ou menos, como um realismo fantástico, porque ele inclui na narrativa e no dia a dia das pessoas aqui da obra, crenças e superstições do povo caipira. E a gente pode comparar a obra da Ruth Guimarães com o grande escritor Guimarães Rosa, que fez um grande trabalho também nas suas obras com a linguagem. A Ruth Guimarães aqui faz também esse mesmo trabalho, só que com a linguagem caipira, com a linguagem da roça. E agora eu vou começar a contar a história da obra pra vocês. E durante essa contação, eu vou encaixando algumas possibilidades de reflexão e de críticas, que, aliás, são muito importantes pra que a gente possa aprender com o comportamento das personagens. E, para quem vai prestar vestibular, também é muito importante, porque é por meio dessas reflexões e críticas que a gente analisa a obra. Na primeira parte desse livro, nós temos como protagonista a Maria Carolina, que é chamada de Sinhá Carolina. Então, a gente sempre vai chamá-la de Sinhá. E por que o Sinhá? Já mostra que essa personagem tem uma certa importância ali dentro da comunidade, uma certa relevância. Ela é a caçula de uma família, casou muito cedo com um cara que a traía. Então, ela sofreu muito nesse casamento com ele, tá? Eles tiveram uma filha, chamada Gertrudes, e o marido morreu cedo, ela ficou viúva cuidando da filha. Ele sofreu um acidente, cavalgando, e acabou morrendo. E ela ficou sozinha, então, cuidando dessa filha. E ela se tornou, por conta de todo esse processo de sofrimento com o marido, e também por ficar sozinha cuidando da filha e de uma propriedade, né? Sendo chefe ali de todos. Então, ela acabou se tornando uma mulher muito dura e muito fria, tá? Então, por conta de todos esses sofrimentos que ela passou. Vamos falar um pouquinho da Gertrudes, que é a filha da Sinhá Carolina. É uma menina muito alegre, tá? E ela se apaixonou pelo filho do capataz da fazenda da Sinhá. Então, a mãe, pensem, aquela mulher durona, ela não aceitou esse relacionamento, mas assim, de jeito nenhum, ela não aceitava, tá? Por quê? Por conta do status. Como assim a minha filha vai ter um relacionamento com o filho de um capataz? Não, então ela não aceitou. Temos também aqui os pais da Sinhá Carolina, que são os avós da Gertrudes. E esses avós, eles eram apaixonados pela neta, tinham um ótimo relacionamento com a neta, tá? O avô chamava Jovino e a avó chamava Maria. Só que eles acabaram morrendo. E quando eles morreram, eles eram, assim, um grande suporte, sabe? Pra Gertrudes. E quando eles morreram, a Gertrudes acabou ficando sozinha com a mãe. Sozinha, sozinha mesmo. E ela, então, a menina, não aguentou a pressão, porque a mãe era brava, era chata, né? Assim, a Carolina. Então, o que a Gertrudes fez? Por conta de toda essa rigidez da mãe, ela acabou fugindo com o namorado, porque ela não aguentava a mãe. E o Joaquim, o capataz da fazenda da Sinhá Carolina, que também era o pai daquele menino que fugiu com a Gertrudes, tá? Aí nasce o nome desse menino, desse rapaz. Ele ficou com muita vergonha do ocorrido, né? Do que o filho fez e do que a Gertrudes fez. Porque, aliás, eles fugiram. Então, o que ele fez, esse capataz? Ele acabou pedindo demissão, tá? Da fazenda ali, que ele trabalhou por muitos e muitos anos com a Sinhá Carolina. E depois disso, o que aconteceu? Ele saiu, então, pediu demissão. E a Sinhá Carolina precisou contratar outra pessoa pra trabalhar com ela. Ela precisava desse funcionário. Só que ela não conseguia encontrar um funcionário ideal, um funcionário tão dedicado quanto o Joaquim. Então, ela foi trocando, trocando, trocando. Por outros que só davam um problema. Vamos aqui parar, né? Depois de tudo isso que eu comprei dessa sequência de acontecimentos, pra gente poder fazer uma reflexão. Olha as consequências de uma única atitude, tá? Essa única atitude da mãe de proibir o relacionamento da filha com o filho do capataz por conta de status, causou uma série de outros acontecimentos. Ela acabou perdendo a filha, tá? Acabou perdendo o capataz dela, que era um funcionário de confiança já há muitos anos. E ela acabou ficando completamente sozinha. Completamente sozinha, tá? Naquela casa enorme, sem a filha, sem o funcionário de confiança, ficou ali abandonada. Depois de várias tentativas de encontrar um funcionário tão bom quanto o capataz Joaquim, apareceu lá na fazenda, assim, a Carolina, um cara que ela confiou nele, colocou ele pra trabalhar lá, ele começou a trabalhar, ele estava completamente sozinha, vocês estão lembrados? Completamente sozinha. Ele começou, além de trabalhar, fazer companhia pra senha a Carolina. E o que que aconteceu? Ela se apaixonou pelo capataz. Isso mesmo, tá? E eles acabaram se casando. E aqui eu vou parar a contação da história novamente para lançar um novo olhar e uma nova crítica. Porque o que que acontece aqui com essa personagem? Por conta do status lá no começo da história, ela não permitiu que a filha casasse com o filho de um capataz, certo? E era, aliás, um cara que estava estudando, tá? Eu não comentei isso, mas isso é importante também. Ele estava estudando. Ele não seria um capataz no futuro. Ele era apenas o filho de um capataz. E, assim, a Carolina não permitiu esse casamento, não aceitou esse relacionamento e acabou sozinha por conta disso. Só que, tempos depois, ela, completamente sozinha, acabou caindo na lábia de um capataz, tá? Aquele ditado, sabe? De uma espírita assim e ele cai na testa. Então, aconteceu isso com a senha a Carolina. O casamento da senha a Carolina com o capataz aconteceu e a senha a Carolina decidiu vender a fazenda dela. Aquela fazenda enorme, ela decidiu vender. O irmão dela, o Miró, tentou, inclusive, alertá-la, falando, olha, esse capataz aí está querendo só o seu dinheiro, não acredita nele. Mas, ela nem deu bola pro irmão, foi lá e vendeu a fazenda e entregou todo o dinheiro da venda da fazenda para o marido cuidar. Esse tal capataz. E vamos aqui para uma nova reflexão. O que que leva uma pessoa tão dura de coração, no início da história, tomar uma atitude tão mole nesse momento, né? Será que é o medo de ficar sozinha, o medo da solidão, o envelhecimento, né? Ela foi ficando mais velha. E ela, o que que ela fez? Ela se agarrou a primeira oportunidade e se entregou totalmente pro cara que ela conhecia tão pouco, tá? E isso nos faz refletir sobre diversas coisas, né? Nos faz pensar na maneira como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes, nós somos muito maleáveis com outras pessoas que estão fora, tá? Que nós não temos muita intimidade. E somos muito rígidos, intransigentes com aqueles que estão mais próximos da gente. Foi o que aconteceu com a senha Carolina. Ela foi muito rígida e muito intransigente com a própria filha, que era a família dela, né? Então, ela deveria ter feito o contrário. Ela deveria ter mantido a filha por perto, né? Deveria ter sido mais benevolente e aceitado esse relacionamento da filha, tá? E deveria, nesse novo relacionamento dela, né? Com um cara que ela não conhecia direito. Ela deveria ter tido certas desconfianças, mas não foi o que ela fez, tá? E isso nos faz refletir muito sobre o comportamento humano e sobre o nosso próprio comportamento. A gente dá o nosso melhor pra quem tá do nosso lado diariamente. Tá dividindo os perrengues com a gente. E não ficar dando o melhor só para as outras pessoas e pra quem tá do nosso lado ficar dando patada. Vamos pensar sobre isso. Aqui surge na história um novo dono dessa fazenda da senha Carolina. E ele era chefe de uma companhia, né? De uma empresa local de plantação, colheita e coisa e tal, né? Ele comprou a fazenda. E tudo mudou para a sociedade quando ele comprou essa fazenda, porque ele empregou as pessoas. Ele deu emprego para as pessoas ali da comunidade, tá? Na plantação e na colheita. E ele era um chefe, esse novo dono, ele era um chefe que trabalhava com o povo, né? Então, ele não ficava só mandando. Ele tava ali sempre junto com as pessoas. Ele se mostrou muito humilde. E ele acabou conquistando o coração de toda a população ali daquela região. E aqui nós podemos fazer uma nova reflexão. Assim, a Carolina, lá no início da história, ela tinha uma certa importância para a sociedade por conta da fazenda dela, né? E ao mesmo tempo, ela se mostrava toda durona, né? Com as pessoas. Tinha um certo poder dentro daquela sociedade. Só que, depois que chega esse novo dono da fazenda e se mostra bondoso com a sociedade, o que que acontece? Assim, a Carolina cai no esquecimento completo, tá? Então, olha só, vamos refletir sobre a importância de viver bem com as pessoas. De deixar saudade quando a gente partir, sabe? De deixar um ligado, né? Então, o que que a gente tá fazendo dentro de uma sociedade? O que que nós estamos fazendo como um ser social dentro da nossa família e para os outros também? Então, é isso que a gente pode refletir, tá? Como não cair no esquecimento? Como ser uma pessoa importante para os outros? E aqui a gente chega na segunda parte da narrativa. Eu contei pra vocês lá no início que a narrativa desse livro, ela é fragmentada, como uma contação de causos de uma determinada população. Então, aqui a gente vai pra segunda, como se fosse uma nova geração de pessoas dentro da mesma sociedade. Nessa nova geração, a gente vai acompanhar a história de Curiango. Curiango é a neta do Miró. Quem é Miró? O irmão da Siná Carolina, que continuou vivendo por ali, tá? E também do Joca, que vai ser o novo protagonista dessa segunda fase. O Joca, ele é um rapaz apaixonado por Curiango. E a gente vai acompanhando toda a fase da conquista, né? Porque o Joca, ele vai tentando conquistar a Curiango. A Curiango não foi fácil de ser conquistada. Ele foi desprezado por um bom tempo pela Curiango. Até que ele chegou, inclusive, a pensar na possibilidade de sair da cidade, né? Mas, por fim, ele acabou conseguindo conquistá-la e eles casaram. Nessa nova fase da história, também, a gente tem uma personagem chamada Choquinha. Que é uma personagem muito curiosa. Ela é uma idosa que vivia nos cantos da cidade. Vivendo como uma pessoa que vive na rua mesmo, tá? Comendo coisas que as pessoas doavam. Todo mundo da sociedade tinha dó dela. Mas, claro, que desprezavam a Choquinha, sabe? Enxutavam ela, sai pra lá, sai pra lá. E doavam alguma coisa pra ela comer e não passar fome por dó. Guardem aí esse nome Choquinha, que depois a gente vai voltar a falar sobre ele, tá bom? Aqui nessa fase da história, nós temos novas companhias, novas empresas. E não mais chefes bonzinhos como aquele primeiro, tá bom? Esses novos, eles seduziam os homens, prometiam altos salários. Mas, esses homens, eles precisavam trabalhar muito e ganhavam um pouco. Acabavam morando em abrigos dentro da própria propriedade da companhia. E essa moradia era descontada do salário. E, aliás, eles não recebiam salário em dinheiro. Eles recebiam em vale. E com esse vale, eles só poderiam fazer compras, né? Bebida, comida, roupa, qualquer coisa. Dentro do armazém da própria companhia. Então, o que que acontecia? Eles trabalhavam muito, ganhavam em vales, tá? E com esses vales, eles precisavam comprar todo o sustento. Só que nunca era suficiente. Resultado disso, esses homens estavam sempre devendo pra companhia. Olha aqui uma crítica social importantíssima. Porque esse livro foi publicado, falei pra vocês, em 1946. Já há vários anos, né? Após a abolição. Mas, mesmo assim, a gente tem uma época em que a população ainda trabalha com escravos. A população pobre ainda precisava se sujeitar a esse tipo de trabalho escravo, né? Que se assemelhava a um trabalho escravo. Era um trabalho remunerado, entre aspas, né? Mas, em cumprir ali uma escravidão. Então, é uma crítica social que esse livro faz muito forte pra esse período pós-escravidão, né? O como que as pessoas pobres sofreram dentro desse período. Dentro dessa segunda fase do livro também, entra aqui a questão das superstições e das crenças do local, tá? A gente tem aqui a mãe de ouro, que é uma crença, tá bom? E ela era, a população acreditava que ela era capaz de enviar desgraças pra população. E o Joca, lembra do Joca, né? Que era apaixonado pela Puriano. Ele não acreditava na mãe de ouro e dizia que ele não acreditava. Então, era como se fosse um desrespeito para a crença do local. E naquele ano, o que aconteceu num determinado ano? Aconteceu muita geada. Lembra que eles viviam, a população ali era empregada pelas companhias que viviam de plantação e colheita, tá? Então, muita geada, muito frio, as plantações acabaram, a população perdeu o emprego, o gado morreu porque não tinha o que comer e a população, então, começou a passar fome. Uma coisa vai acontecendo depois da outra, né? São consequências. E o povo, com fome, acontece o quê? Causa muito estresse, tá? Então, foi um período de muitas brigas também dentro dessa própria comunidade. E o que a crença tem a ver com isso? Por quê? A população acreditava que todas essas fatalidades eram fruto de algo místico, uma superstição, né? Então, eles acreditavam que, na verdade, tudo aquilo estava acontecendo, essa geada, esse frio e tudo mais, né? Era consequência, então, das desgraças que a mãe de ouro estava enviando. O Joca, ele começou a ter muitos apagões, assim, surtos, tá? Que ele se tornava violento, agressivo, batia nas pessoas, só que depois do surto ele não lembrava o que ele tinha feito. E a crença, novamente, porque o Joca, né? A Curiango, a esposa e as pessoas começaram a acreditar que era uma maldição da mãe de ouro. Por quê? Porque, eu falei pra vocês anteriormente, ele desrespeitava a mãe de ouro quando ele falava que não acreditava nela. Então, ela tinha para provar, né? Que ela existia, ela acabou enviando essa maldição. Gente, tudo superstições e crenças. Gente, ó, tô trazendo pra vocês a análise completa do livro, tá? Com muitos detalhes, exatamente porque eu tô pensando também na questão do vestibular, tá? Se você quer fazer a leitura por prazer, a gente tá chegando num ponto do livro que eu não quero dar spoiler. Então, eu acho que é bacana, assim, você já teve o gostinho, já sabe mais ou menos do que se trata a obra. Então, fecha o vídeo pra você não pegar spoiler. Agora, se você é um estudante, né? Que vai prestar o vestibular futuramente, fica aqui comigo porque a gente vai terminar essa história aqui. Vamos agora voltar a falar de quem? Da Choquinha, tá? Aquela mulher idosa que ficava perangulando pela cidade. Bom, a Choquinha, gente, é a Sinhá Carolina. Sim, a Sinhá Carolina. Depois de muitos anos, já bem idosa. Na verdade, ela não era mais Sinhá. De Sinhá, ela já não tinha mais nada, né? Ela foi a Sinhá Carolina, tá? Com o passar do tempo, essa Sinhá Carolina, ela foi definhando, definhando. E se transformou em uma outra pessoa, tá? Então, aquela mulher burona, poderosa, que mandava nos empregados. Ela se transformou em nada. E um ser desprezível no meio de uma sociedade, numa multidão. Uma mulher louca. Ela perdeu tudo de material que ela tinha depois daquele casamento. E perdeu também a sanidade. Agora, vocês querem saber como é que essa Sinhá Carolina se transformou na Choquinha, não é? Então, vou contar isso pra vocês. Depois que ela vendeu a fazenda, eu disse pra vocês que ela pegou todo o dinheiro da venda da fazenda e deu para o marido cuidar, ok? O que o marido fez? O marido pegou todo o dinheiro e abandonou a Sinhá Carolina, sem dar nenhum tipo de explicação. Ele simplesmente sumiu, tá? Ele disse assim, ó, vou ali na estação, né? Vou ali comprar as passagens e já volto. Ele não voltou mais. Ela ficou ali sentada no banco esperando e ele não voltou. Ele levou, inclusive, as malas. Ela ficou só com a roupa do corpo, gente. A partir daí, ela passou a viver na rua, foi definhando, perdeu tudo de material e perdeu também a sanidade. Ela ficou doidinha. E depois, como é que termina essa história? Bem, o Joca, ele teve mais surtos, né? Os surtos, eles foram aumentando e ele acabou se tornando um andarilho também. Assim como, né? Um pouco parecido ali com a Sinhá Carolina. A população, a esposa Curiango, todo mundo rezou, rezou. Eles apelaram pra várias crenças, pra várias religiões, mas nada adiantou, tá? E a esposa, a Curiango, acabou ficando sozinha, cuidando da filha, tá? Porque eles tiveram uma filha. E ela acabou também sofrendo as consequências disso que aconteceu com o marido, sendo que ela não tinha feito nada. Então, olha só, é uma história que fala sobre crenças, tá? Vai contando causos, né? De pessoas e de famílias. E essas coisas, elas vão se juntando. E fala também, né? De um povo, uma população que acredita muito nesse folclore, nessas crenças. E aceita o que que acontece, né? Dentro da sociedade. Como se fosse assim, ah, Deus quis assim, a gente precisa aceitar. Então, é uma história que traz também essa questão da religião e das crenças de uma maneira muito forte, tá? Como se as pessoas tivessem um determinado destino, tá? Que Deus colocou pra cada uma delas, ou que alguma divindade colocou. E elas precisavam seguir aquilo e aceitar. Dentro dessa história, a gente passou, né? Conheceu ali, assim, a Carolina. Carolina, que passou de uma mulher durona, uma mulher poderosa, para uma pessoa que perdeu também a sanidade. E o Joca também, que é um rapaz extremamente saudável e que também acabou perdendo a sanidade, tendo surtos, tá? Tem até uma frase do livro que eu acho que é muito interessante e eu quero ler pra vocês. Diz assim, Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Se aconteceu, é porque era para acontecer. Então, essa história nos traz, né, de uma maneira muito forte, como funciona a crença dentro de uma população, tá? Quando uma população é muito religiosa ou acredita muito numa determinada divindade, isso influencia no dia a dia das pessoas. Recomendo a leitura? Claro que eu recomendo. Recomendo, sim, como uma leitura por prazer, tá? Porque é uma leitura deliciosa, uma linguagem super fácil, uma linguagem gostosa, né? Falei pra vocês que é uma linguagem mais caipira, deliciosa, tá bom? E parece ali que o narrador tá contando histórias. Então, eu recomendo até pra quem não vai emprestar vestibular, tá bom? Agora, se você é aluno, tá entrando em ensino médio, você tem a obrigação de conhecer esse livro aqui, hein, gente? Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Escutam esse vídeo, beleza? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.